Oi amores, tudo certo? Vou ter mais um novo vídeo pra vocês com mais uma resenha capilar como vocês podem ler aqui no título do vídeo. Hoje eu venho a falar sobre este produto bafônico aqui que é o Neutra Kymic da Borabella. Eu recebi da marca dois produtos, certo? Recebi o Neutra Kymic e recebi também a máscara pra tudo, que é um cronograma capilar em apenas um produto. No blog tem uma resenha completa sobre esse produto aqui, eu vou deixar linkado aqui no box de informações a resenha com detalhe, foto de fórmula, informações bem detalhadas sobre esse produto aqui e hoje é babado, eu venho falar sobre o Neutra Kymic. Essa versão aqui que eu tenho é a versão de 500ml e esse produto é liberado pra quem faz a técnica low pool. O Neutra Kymic da Borabella é o neutralizante capilar que tem como proposta fazer a neutralização de química pra você que possui o cabelo processado quimicamente por coloração, descoloração, também por alisamento sejam com base alcalina ou base ácida, esse produto aqui vai te auxiliar com essa questão. Pra você utilizar em pós-mexas é super, hiper, mega bacana porque o processo de descoloração, a química, o pó descolorante mais a água oxigenada vai agir abrindo as cutículas do cabelo, assim, falando de uma forma mais, assim, mais, digamos que popular, certo? Ele vai abrindo ali as cutículas do cabelo pra retirar a pigmentação. E o cabelo sofre dano com isso, certo? Além de que também vai alterar o pH da fibra capilar. E esse produto aqui, ele vai agir regularizando e estabilizando o pH do fio. Então pra você que fez uma química alcalina, como por exemplo, uma descoloração ou um alisamento com base alcalina, esse produto vai atuar regularizando o pH da fibra. Mas, Dani, você também falou química ácida em cabelos alisados, seja ou progressiva ou botox com base ácida. Nós sabemos que, gente, é babado. Quando você faz o alisamento, uma redução de volume com botox, com base ácida, formal, enfim, ou progressiva, quando você molha o cabelo na primeira vez, sobe uma caatinga de rato morto que é babado. E esse produto aqui, ele tem como proposta atuar nessa questão de retirar o odor, sabe? De retirar a caatinga após alisamento. Quando você molha, a gente é babado. Eu, inclusive, testei esse produto. Assim que esse produto chegou, eu fiz o teste. Faz uns 15 dias que eu fiz um botox fraquinho de formol na minha raiz. Um botox bem fraquinho mesmo, misturado com máscara. E quando esse produto aqui chegou, eu ia fazer a minha segunda lavagem. Quando eu molhei meu cabelo, mesmo na segunda lavagem, tava com aquele cheiro de rato morto. E eu apliquei esse produto aqui, gente. Na primeira aplicação, nossa, foi embora a caatinga, foi embora o odor. Então, assim, o meu cabelo tava na segunda lavagem pós-química e retirou 100%. Pode ser que no seu cabelo de primeira, não retire 100%, mas a próxima lavagem já vai sumir. Pra você que é profissional da área, que trabalha com um serviço de escova progressiva e no seu salão, é um serviço bafônico pra você entregar pras suas clientes, porque é um serviço personalizado. Eu tenho quase certeza que as suas clientes reclamam do odor pós-progressiva, pós-selagem. Quando elas molham o cabelo, ou no salão, ou em casa, aquele odor que sobe incomoda e, assim, é babado. E você, trabalhando com esse produto no seu salão, você vai entregar um serviço extra. Um serviço diferenciado, inclusive, assim, que você tem que agregar ao teu trabalho. Tênia de comprar ou de encontrar esse produto. Aqui no box de informações, eu vou deixar o link, certo, do Neutra Química. O link para compra na loja Dote Cosméticos. Então, aqui, o primeiro link é só vocês clicarem que, automaticamente, vocês serão direcionados pra página da loja. Lá vocês podem verificar informações como preço, cotação de frete e demais informações sobre o produto. Ele tem, certo, uma consistência muito emoliente. É super, hiper, mega power emoliente a cosmética desse produto. Ele tem um cheirinho muito gostoso, que é um cheiro adocicado e levemente azedinho, sabe? É assim, não é azedo. É um cheirinho, assim, que lembra um pouquinho, que lembra uma coisinha azedinha, meio vinagre, sabe? Mas não é vinagre. É um cheirinho, assim, que lembra um pouquinho vinagre, mas é um cheiro maravilhoso, sabe? Um cheirinho muito gostoso, adocicado. O creme possui uma coloração rostinha, levemente rosticada. Porém, assim, não sinto, certo, que essa coloração altera, matiza, não é matizadora. O neutra química da borabela, neutralizante capilar, elimina o odor, previne a queda e a quebra. E possui uma alta carga de nutrição e hidratação para os cabelos. Como eu falei anteriormente, é um produto para ser utilizado pós-progressivas, alisamentos, descoloração, coloração, químicas alcalinas ou ácidas. O neutra química, ele previne quebra, previne queda, repõe nutrientes e lipídios, elimina o mau cheiro do cabelo molhado e pós-progressiva, prolonga o resultado da química, previne acúmulo de danos entre as químicas. Como eu falei para vocês, assim que esse produto chegou em minhas mãos, eu já quis fazer o teste, porque eu fiz, nossa, meu cabelo está recém, né, processado por Botox, enfim, eu vou testar para ver como é que vai ficar essa questão do babado do odor. E eu fiquei super, hiper, mega impressionado. Eu lavei o meu cabelo, certo, retirei o excesso da água com a toalha e venho aplicando o produto, mexa, mexa. Como eu falei para vocês anteriormente, a emoliência, a cosmética desse produto é fantástica. Assim que você aplica o cabelo, vai desembaraçando automaticamente, vai desmaiando. Até porque ele possui uma textura meio de teia, que super facilita a aplicação do produto. É um produto que pode, sim, chegar próximo ao couro cabeludo, principalmente por essa questão de combater a queda dos fios pós-química. Então você pode, sim, chegar com um produto próximo ao couro cabeludo. Durante a aplicação do produto, eu vim massageando e enluvando delicadamente os fios. O tempo de ação desse produto varia. De 7 a 15 minutos. Para você que tem esse probleminha aí de, nossa, o cabelo está com uma catiguinha de rato morto, deixa 15 minutos, tá? Ele previne que os processos químicos continuem danificando os fios, couro cabeludo e folículo capilar. Por isso que eu falei para vocês que pode chegar próximo ao couro cabeludo. O pH desse produto aqui é um pH de 6. Eu me formei com a marca e o produto possui um pH de 6. E, amor, após o enxágue do produto, o cabelo fica extremamente macio, selado e brilhoso. E eu, particularmente, não sinto a necessidade de passar uma máscara ou passar um condicionador. Porque o cabelo, por si só, já está uma delícia o toque. O cabelo fica muito brilhoso, muito macio. Então, assim, é um produto que realmente me surpreendeu bastante, certo? A Nutra Química da Borabella. Eu super hiper mega indico. Gente, no meu caso, na primeira aplicação, o odor sumiu. O odor, a caatinga de rato morto foi embora e eu fiquei assim, passada. Eu falei, nossa, o babado funciona. O babado é eficaz mesmo, gente. É babado. E sempre que eu faço uma resenha, sempre que eu mostro algum produto, algum redutor de volume, vocês perguntam, Deni, deixa o cabelo fedendo. Deni, deixa aquela caatinguinha após a lavagem. Na primeira lavagem, sim, gente. Até agora, eu nunca testei nenhum redutor de volume. Que não deixe esse cheiro, sabe? Assim que você molha sobre aquela caatinga. Até agora, eu não vi um produto, uma química de redução de volume com essas bases que não deixassem esse odor. Então, para finalizar com essa caatinga, a Nutra Química. Produtinho totalmente diferenciado com uma proposta bem bacana e que realmente cumpre bem essa proposta. Beleza? Então, meus amores, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida em relação ao produto, comentem aqui abaixo. E eu vou ficando por aqui. Beijo enorme. Fiquem com Deus. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.